Fala, fiotes! Preparados para conhecer mais uma armadura espetaculeira na qual você pode conseguir já de início no jogo? Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal com armaduras especiais de Assassin's Creed Odyssey. Já mostramos aqui a armadura de Pegasus, tá? É muito legal. E se você ainda não viu como conseguir a sua, espia no card que tá rolando aqui acima. Antes de começar, é importante pedir pra vocês explicar. Galera, é necessário, é preciso que vocês deixem aqui o seu like espartano, meu! Pra dar aquela ajuda no canal, pra que o canal continue ativo, né? E pra que o YouTube possa impulsionar o nosso vídeo. Se ainda não é inscrito, seja muito bem-vindo. Conheça meu conteúdo e gostando, junte-se a nós. Ah, marque também o sininho, porque vocês estão ligados, né? Que agora o YouTube só envia notificação pra quem marca o sininho ali quando se inscreve. Então, fazer o quê? YouTube, né, galera? Regras, bora lá! Bom, galera, chega de enrolação e hoje eu quero mostrar pra vocês uma armadura bem peculiar de nome Micênica. Cá entre nós, é um traje muito bonito e você pode, né, adquirir, conseguir ele logo de cara, assim que você começar a jogar o game. Como? Ah, vem comigo! Na tela principal do jogo, pessoal, vocês já sabem, né, que existe a opção aí pra acessar a página da Ubisoft Club. Já falamos sobre ela aqui, o que significa, como funciona e tal. E se vocês ainda não viram esse vídeo, também tá aqui no card. Dá uma espiadinha. Logo que você acessa, né, escolha aí a opção Recompensas. E é isso, galera. A armadura Micênica já estará ali esperando pra ser usada por você. Ela custa apenas 20 moedas da Ubisoft Club, o que achei bem barato, né? E se você tem esse dinheiro, se você já possui essas moedas, manda bala que vale a pena. Vale ressaltar também, né, que temos aqui o Machado Micênico, o Pocotó Micênico e essa armadura, essa arma aqui é Doro, Doro, sei lá como é que fala, no qual nós não conseguimos pegar porque a Ubisoft Club exige aí algumas tarefas extras, né? Vários itens aí seguem essa lógica. Mas, Kalil, como que eu consigo, né, essas moedas aí, esse dinheiro da Ubisoft Club? Bom, nós já falamos aqui também, mas vou falar de novo. Vocês conseguem jogando, galera. Jogando, ok? Isso funciona aí pra todos os games, né, da empresa Ubisoft. Conforme vocês vão conquistando desafios, seja eles no próprio game, né, ou desafios semanais que a Ubisoft Club propõe, você recebe aí como recompensa essas moedas. Pode ver aqui, ó, voltando em desafios, pessoal, dentro da Ubisoft Club, olha aqui um exemplo, tá vendo aqui? Aqui eu ganho 10 moedas cada vez que eu concluo, cada vez que eu termino um capítulo, né, desse game Assassin's Creed Odyssey. E, assim, pra outros games funciona da mesma maneira, basta jogar. Bom, já resgatou seu set fodão? Então, beleza, bora vestir. Vamos ver como é que é? Saca só, galera, que armadura louca, velho. Intimida, não é não? Bem legal. Agora uma visão mais completa, né? Curtam aí. Muito mais. Vamos dar uma olhada nos atributos? Em primeiro lugar, vamos aqui pras pernas, né, as grevas micênicas magníficas, 15% de armadura, 5% de dano de guerreiro, 3% de dano com lanças, assim como qualquer outra peça de armadura, né, é possível ir ao ferreiro pra melhorar, pra entalhar, enfim. Agora temos o cinturão. Lembrando, pessoal, que todas essas peças, né, desse set, são aí de nível raro dentro do jogo, tá? Ah, então vamos lá. O cinturão raro aí, cinto micênico magnífico, 28% de armadura, 5% de dano de guerreiro, 1% de chance de ataque crítico. Beleza. Na peitoral, né, no torso, temos aí o peitoral micênico magnífico, 5% de dano de guerreiro, 3% de dano com armas de lâminas pesadas, mano. Então, tipo, machado, tá ligado? Então, é isso aí. Na sequência, temos as braçadeiras, né, que também, braçadeiras micênicas magníficas, 5% de dano de guerreiro também, e 1% de chance de ataque crítico. E, por fim, né, pra finalizar a parte de armadura, o elmo micênico magnífico, os caras têm problema de criatividade com o nome, né, não? 5% de dano de guerreiro também. Então, já deu pra perceber, né, que essa aqui é uma armadura aí, focada 100%, né, na classe guerreiro. Tudo, né, todos os itens dela te dão um percentual de dano pra essa classe. Então, ali, como eu tava falando, 5% de dano de guerreiro e 5% de dano crítico. Na minha opinião, excelente, elmo. Pra finalizar, claro, o machado micênico... Ah, não, esse aqui não é magnífico. Ele tem 5% de dano de guerreiro e 5% de dano crítico também. E assim, galera, só pela beleza do traje já vale muito a pena correr atrás, gastar lá aquelas 20 moedas da Ubisoft Club, né, não? E sim, claro, temos também, obviamente, a montaria, né, específica e micênica. Olha, saca só a frescura, a beleza, a chiqueza desse cavalo, velho. Olha que bacana o porcel micênico. As crinas, né, todas ali ajeitadas em coninhos, pá, muito bonitão. Bom, galera, é isso aí. Esse é o set micênico, baratinho, de fácil acesso logo no início do game. E eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês acharam, se gostaram, né, do vídeo, se gostaram da armadura em si, dos seus atributos. Enfim, quero a opinião de vocês. Porque não adianta nada, né, eu gostar, falar que é linda de morrer. Mas, em contrapartida, vocês não gostaram. Então, eu quero saber se vocês não gostaram e o porquê também, né, não? Vamos interagir. Não esqueça de deixar seu like aqui no vídeo e comentar pra gente conversar sobre esse setting específico, beleza? Lembrando também que temos um grupo no WhatsApp do canal, o link tá na descrição. Junte-se a nós que o pessoal de lá é bem receptivo e tenho certeza que você virá pra agregar. Pessoal, um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu!